A Sabinada foi uma revolta que ocorreu na Bahia entre novembro de 1837 e março de 1838. Confira as principais causas, os líderes e o que ocorreu durante o movimento neste episódio. A Sabinada aconteceu durante o período regencial, portanto, ocorreu após a abdicação de Dom Pedro I ao trono e antes de Dom Pedro II assumir o posto. Neste período de grande tensão política, a crise social se agravou no país e gerou levantes em diversos cantos do Brasil. Em Salvador, Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira foi o líder de um desses movimentos que acabou dando origem ao nome da revolta. Entre os desejos estava a ideia de criar uma república na Bahia. A causa principal é que havia uma grande insatisfação na Bahia com a política centralizadora do Rio de Janeiro. Isso somava a um sentimento antilusitano, pois os portugueses dominavam o comércio e também cargos políticos e administrativos na região. Reclamavam também da forma autoritária que Dom Pedro I governava o Brasil. Isso fazia com que ocorressem diversas manifestações contra o que eles consideravam inimigos do povo. A população vivia uma crise econômica e já tinha um sentimento de revolução. Afinal, em fevereiro de 1822, os baianos já haviam proclamado a independência cinco meses antes do Grito do Ipiranga. Em 1835, ocorreu também a Revolta dos Malês, liderados por escravizados islâmicos. Além disso, Bento Gonçalves, líder da Revolta dos Farrapos, havia ficado preso no Forte do Mar em Salvador e sua passagem influenciou muitos outros a transformar a província da Bahia em uma república. Mas tudo começa com a abdicação de Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831. Se iniciou o período regencial até Dom Pedro II completar a maioridade. Isso, de certa forma, reduzia a insatisfação devido ao fato do herdeiro ao trono fosse um brasileiro de nascimento. No entanto, devido às escolhas dos líderes provinciais, gerou uma onda de revolta em diversas partes do Brasil. E em 7 de novembro de 1837, revoltosos liderados por Francisco Sabino fizeram um levante em Salvador e conquistaram o apoio das tropas do Forte de São Pedro. Foram diversas conquistas de quartéis em Salvador nos primeiros quatro meses. Só que o objetivo era constituir a República Bahiense apenas até Dom Pedro II ter idade para assumir o trono. Portanto, não era uma independência definitiva. A Sabinada não tinha como objetivo romper com a escravidão, pois buscava atrair apoio da elite. Só seriam libertos aqueles que participassem da revolta. Só que este apoio não veio e, ao mesmo tempo, a postura afastou a participação da população escravizada. Desta forma, a revolta foi basicamente da classe média, sem atrair nem a elite e nem os mais pobres. Com isso, totalmente dividida, em março de 1838, o governo conseguiu cercar Salvador e provocar uma escassez de alimentos, causando o fim da revolta. Os revoltosos foram presos, mas receberam a anistia de Dom Pedro II em 1840. Porém, eram obrigados a ficarem longe da Bahia. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!